Eu te queimo embaixo do sol, na frente do mar O que te fez sorrir, puxa e passa pra cara Eu te queimo embaixo do lençol, até o sol arraiar Velho, eu vou ficando crazy só Back, tiro o sal, acende o rock O clima é natural, abre o guarda-sol Puxa grande e olha o mar Na praia eu vou ficando, eu vou fritando Que sol Tá tão claro que eu nem vi direito Posiciono a lupa na cara Dão uns puxo daquele jeito Com essas drogas tão em slow-mom, man Acordado eu tô desde ontem Vindo o céu azul, todos os problemas somem Toco meus parça, minha gata hack, o que me convém Taco foda-se, porque eu sei que eu sou assim Segue meus sons, hein? Vou caro no mato, eu fico bem, bem Repara, a natureza é uma arte Lembra os luminos de Fibonacci Liga, geometria sagrada Flaga, explica a flor da vida Eu dentro d'água, longe de sampa Um quarto drink, pique, planta Minha dama na canga, umas grama na manga Puxa embaixo do sol Na frente do mar O beat vem sorrir Puxa e passa pra cá Noite embaixo do lençol Até o sol raiar Pelo eu vou ficando crazy Só É que tira o sal Acende o raca O clima é natural O ou Abre o guarda-sol Puxa grande e olha o mar Na praia eu vou ficando Eu vou fritando Que sol O clima é de um volcante No estilo che-che-chong O canque da mala que exala Na seda ou no bonde Eu tava comendo no canto da pedra Esperando o sol raiar de novo Pós a madruga de cap de luva Na fruta ou top E de chinela na praia Ela traga e cante em maio Olhando eu perro o chapo Ela que pede tu, te arasguai Sei que aprecia minha laia Do jeito que vivo a vida Bandido no estilo malaco Eu divido o que faço E não deixo falha então É de frente pra praia Que ela adora fazer dopless De biquínic a vagão Ela tirou o meu stress Vodca com jazz Os canque que eu colhi do pé Passo o protetor E coloco meu boneco Bem na sintonia Que eu sei que meu bem me quer No mar praia manjar Eu vou deixando meu axé Esparço eu chapo o globo Analiso o bumbum guloso No cruxo Eu dou uns puxo Com ela debaixo do sol Na frente do mar O que te fez sorrir Puxo e passa pra cá Noite embaixo do lençol Até o sol raiar Agora eu vou ficando Crazy E só Pera que tira o sal Acende o raca O clima é natural Uou Abre o guarda-sol Puxa grande Olha o mar Na praia eu vou ficando Eu vou fritando Que sol Eu quero assim Fui de cabelo Pra te ver o sol Na magia de te ver brilhar Ter um belo dia Para festejar Junto com a família Te ver cair E não levar o meu sorriso Essa planta me levita Seguindo o traço de luz Que desce do sol